Olá pessoal seja bem-vindo a mais uma dica aí do nosso canal hoje eu estarei mostrando para vocês só como fazer uma limpeza eternamente no console do seu PS3 caso você tenha um console PS3 e nunca fez a limpeza internamente e nunca trocou a pasta térmica antiga da GPU estaremos para vocês como fazer isso aqui passo a passo Beleza para que eu venho fazer isso aí pessoal eu vou estar deixando ele ligado aí por 10 minutos para que a mulher sair a pasta antiga entre a GPU e do processador também com a placa principal de a base de alumínio aí Ok então agora estarem para a mesa e abrindo aqui mostrando para vocês aí passo a passo da abertura até as limpezas aí e a troca de pé da pasta aí Ok vamos para a mesa pessoal nesse momento agora estou na minha mesa aqui improvisada que eu fiz para que eu venha fazer essa limpeza aí no meu PS3 e a troca de pasta tá então aqui esse modelo como disse para você é um modelo 3000 tá ok que que eu vou te qual que que ferramenta que a gente vai precisar para fazer essa limpeza e essa troca de pasta pessoal muito importante primeiro é que você tem uma pasta térmica muito boa aí essa queda modelo da silver tá aquela escurinha que a gente vai tá usando beleza você vai precisar de uma chave de fenda normal uma chave torque 8 tá para que vem abrir é quatro parafusos especiais sem esse essa chave torque especiais você não vai conseguir abrir são quatro parafusos pessoas que ele tem quatro parafusos que ele vai ter aqui ó embaixo tá no meu eu tenho quatro até alguns modelos que vai ter três então só com a chave torque que você vai conseguir tá abrindo ou então com uma fenda muito pequena muito humildinha porque você vai tá conseguindo abrir para que não veja espanar esses parafusos aí beleza você vai precisar de um álcool isopropílico tá você vai precisar de um pincelzinho para fazer a limpeza e também uma espátula de plástico caso você não tem as patas de páscoa pessoal você vai providenciar aí uma uma lixinha de madeira e uma lixinha de madeira que a gente vai estar mostrando para você porque que você vai precisar beleza então aqui estou com meu ps3 você vai tá retirando pessoal esses parafusos estão aqui ó vou contar aqui ó um dois dois três quatro cinco seis sete oito parafusos pessoal no meu tem oito parafusos aqui então você vai estar removendo você vai verificar aqui embaixo pessoal se debaixo dessas etiquetas esses grampos aqui ó que ele fica encaixado que os parafusos está lá embaixo tá ok você vai estar removendo e tirando os parafusos então vamos lá eu já vou estar tirando meus parafusos aí principais do meu ps3 beleza o pessoal os os parafusos principais da placa grande e por baixo foi retirada agora para que a você tenha retirar remover o hd pessoal você vai apertar para a sua direita você vai puxar para cá ó você vai estar tirando essa tampinha aqui beleza aí tem um grampo aqui você vai puxar o grampo para baixo e vai estar puxando o seu hd aí tá e aqui está o hd aqui ó está em minhas duas mãos tá tá bem surgindo também beleza e agora com a chave torque oito tem oito pessoal eu vou tá removendo esses parafusos aqui tá esses parafusos aqui você tem que ter tomar bastante cuidado tem que ser uma chave é apropriada para que não venha é danificar aí é os seus parafusos beleza e parafusos removido você vai estar retirando você vai já está é retirando tá pessoal vai estar guardando o lugar seguro para que você não perca nenhum tá para que você lembra de você colocou beleza parafuso todos removidos agora nós vamos virar e para cá pessoal e aqui estarei removido e aqui estarei puxando a tampa tá para cima devagarinho tá ok aqui já estou com a tampa solta um pouco bem um pouco sujeito que eu vou fazer para só agora vou mostrar para vocês vou virar ele de frente para cá vou tá vou tá puxando aqui vou tá desligando aqui o cabo da fonte tá e outra aqui do outro cabo do outro cabo lateral vou tá removendo os dois cabos aí beleza e aqui tem dois parafusos estarei removendo esses dois parafusos aqui ó uma da esquerda e outra direita e se você pessoal tiver alguma dificuldade de retip de puxar esses parafusos se você tiver um alicatezinho desse de bico ele ele te ajudar ele ele vai ter ajudar bastante aí para você ir pegando é puxar os parafusos depois que você desparafusados tá esses parafusos você vai guardar e marcar pessoal exatamente da forma que você retirou você vai ter que marcar onde que você vai colocar novamente tá ok agora a gente vai estar desencaixando essa partezinha aqui ó você vai tá puxando e vai tá removendo tá essa aqui é a fonte tá mostra para vocês aqui é o cooler se você tiver aí um um aspirador de pó um secador de cabelo aqui no ar frio você poderá tá jogando aqui e já poderá tá fazendo uma limpeza aí caso você queira para até aqui se você quer chegar até essa parte aqui e não quer dar adiante então aqui você já poderá tá fazendo uma limpeza externa tá então dele já então assim que você chegar essa parte aqui então você vai tá fazendo a limpeza geral caso aqui você só queira fazer uma limpeza só até aqui não queira mexer mais e nada beleza ok então assim você vai deixar o seu lar que você vai é caso você não um assinante nosso canal assine nosso canal tá compartilhe pessoal com um amigo seu que tem um ps3 e não sabe como fazer uma limpeza então você vai assinar nosso canal e compartilhando se inscrevendo você estará passando para mais pessoas aí que tem essa dúvida beleza agora nós vamos dar continuidade veja bem pessoal que ele tá bem sujo aqui ó tá e com um pincelzinho desse aqui você poderá tá removendo toda essa sujeira aqui tá mas aí eu vou mais a fundo eu vou chegar até a parte onde a gente vai tá aí é trocando a pasta do nosso ps3 aqui beleza então pessoal assim que a gente removeu aí a fonte tá que que você poderá tá fazendo aqui você poderá tá tirando os cabos aqui para você poderá tá já aguardando ele ó isso aqui é da da entrada de energia você vai guardar ele aqui veja bem que aqui pessoal é antena você poderia já tá removendo a antena deles que esses dois fios aqui que é um fio preto no branco você vai puxar devagarinho aí ó com muito cuidado você vai tá removendo tá é só você puxar com cuidado aí que ele vai tá desconectando tá aqui já tá desconectado tá aqui no na série 3.000 pessoal você vai deparar com os com os flex que aqui do lado de fora caso for na cena na série 20 e 21 é em PCB vai apertar tudo internamente toquei aqui tem um parafusinho muito importante mostrar para vocês aqui ó tem um parafuso você vai tá retirando esse parafuso e assim que você é desencaixou essa aqui que você vai tá fazendo pessoal você vai tá ligando devagarinho aqui eu vejo bem ó se você olhar lá embaixo ó tem um flex que a droga dela embaixo então com uma chave pequena com uma chave philips você vai tá puxando uma travinha que tá lá embaixo para que o frete sai tá você vai puxar puxar é uma caixinha dele aqui ó vou tentar buscar para vocês ver os dois lados vou tá puxando aqui ó para que desencaixa o frete tá ó desencaixou tá agora vou com muito cuidado você vai tá removendo tá o driver removido tá você vai colocar ele costar ele aqui vai deixar ele aí Ok então driver removido pessoal agora nós vamos tirar então ele tem um fretezinho aqui ó você vai tá tirando o frete beleza e você vai colocar ele tá desencaixando tá esse painelzinho aqui frontal dele ok aqui ó o painelzinho já tá solto ok agora a gente vai tá removendo o cooler tá o colega você tem aqui é o cabo dele aqui ó de conexão aqui no canto aqui você vai estar puxando ele você vai desconectando ele aqui tá ok então agora nesse momento pessoal a gente vai tá retirando alguns parafusos tá vou mostrar para vocês tem um parafuso aqui tá tem outro aqui e tem mais dois aqui de cima tá a gente estará removendo esses parafusos aí beleza bom então posso você retirar esses dois parafusos aqui dois aqui pessoal tinha mais um aqui nesse exatamente nesse pontinho aqui tinha mais um você vai tá levando levantando a sua tampa com muito cuidado pessoal tá agora com muito quanto você vai tá levando aqui está solta você já está com a placa na mão veja que tá bem sujo mesmo tá a gente vai tá fazendo uma limpeza aí é muito bacana tá para que fica aí perfeito aí agora que a gente vai tá fazendo pessoal eu vou tá soltando aqui cinco parafusos tá aqui tem um tá tem dois três quatro cinco esses cinco parafusos aqui você vai tá removendo tá e assim que você remover os cinco parafusos pessoal você vai tá removendo agora do clipe tá que são esses dois aqui tá que são quatro parafusos aqui e aqui tá então agora já vai tá removendo os parafusos dentro do clipe beleza clipe é removido pessoal agora vamos para mais outra tá agora a gente vai tá removendo essa placa aqui tá essa placa de proteção ela tem alguns encaixes aí você vai tá removendo e você vai tá aguardando ela aí ok uma dica muito importante pessoal para uma proteção é uma segurança maior e para que você não venha ter nenhum problema com a sua placa que que você vai tá fazendo agora pessoal você vai ter que colocar seu pé no chão para que para que você ver limitar todas as tácticas que você tenha no seu corpo caso seu corpo esteja analisado você vai colocando o seu pé no chão você vai descarregar sua estática do seu corpo e você vai tá protegendo sua placa para que ela não tenha nenhum problema aí tá eu estarei no meu caso aqui usando uma luvinha aí tá e agora com muito cuidado pessoal a gente vai tá removendo a placa principal eu estou usando aqui uma espátula você poderia estar usando aí até uma espátula de unha e tá forçando aqui pelas beiradas pessoal por isso que é importante lá do início e iniciação avisando para vocês eu deixei meu ps3 desligado por 10 minutos e a partir disso aí ele me deixou mais é com aquela pasta antiga me deixou um pouco mais é como diz é menos dura tá e eu poderia agora tá podendo é e assim forçando por forçando pelas laterais pessoal ela vai estar mais fácil e mais prática para poder tá removendo aí tá ok o que eu estarei fazendo aqui pessoal agora eu estarei desmontando o couro tá aqui para para que eu chegue até o couro aqui eu vou tá tirando esses parafusos aqui ó eu tenho um dois três quatro parafusos pessoal e agora estarei desmontando aí o couro aí beleza e aqui está solto tá o couro tá aqui pessoal eu estarei fazendo uma limpeza nele aqui com pincel você já poderá estar fazendo essa limpeza nele aí tá você gostaria mostrando para vocês aqui como aqui eu vou limpar o nosso a nossa base aqui tá e depois a nossa processador e nossa gpu tá ok bom então você vai tá molhando o seu papel toalha você vai molhar e você vai passar pessoal você vai tá vai estar removendo toda essa toda essa pasta antiga dele aqui tá ok o pessoal depois de de ter retirado toda aquela pasta velha antiga tá a gente tá vai estar colocando colocando agora uma nova beleza aqui também pessoal nessa parte aqui no dissipador tá você vai estar removendo também limpando e vai estar aí é colocando também uma pasta nova então aqui a gente vai estar colocando aqui ó bem no centro e aqui na aqui a gpu aqui é o processador né e agora a gente vai estar aplicando bem no centro pessoal não muito bem no centro de cada um tanto no processador quanto na gpu a gente vai estar aplicando aqui no meio aqui tá e não precisa ser muito e aqui nas páginas e aqui na parte de onde você fez a limpeza também é no dissipadores você vai tá aplicando também pessoal você veja bem ó que ficou marcado aqui aqui que ainda fica marca aqui dos processadores você vai tá aplicando também aqui uma gota aqui no meio ó tá não muito também e agora com uma espátula tá uma pequena espátula com o que você tiver em mãos essa pasta toda aqui aqui no mesmo no centro do 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 da gpu tá fazendo da mesma forma a gente vai estar espalhando aqui também e a gente vai estar espalhando aqui ó o pessoal então aqui a pasta colocada tá tanto na parte que é do da gpu quanto na parte do processador aqui ó foi bem espalhada também aqui como eu mostrei para vocês também que eu coloquei aqui nos dissipadores as pastas já estão aqui é colocar uma cavada bem fininho tá que quando a pressionar ela vai ela vai espalhar tá e aqui aquela peça simples é caso você aperte ela escapar como ela tava aqui tô com que ela tá de volta porque agora estarei colocando aqui fazendo a montagem tá e aqui eu vou começar montando pela primeira parte pessoal eu vou tá montando aí é depois que feito foi feita toda a limpeza de todas as partes que foram tiradas essa parte aí você que vai tá fazendo aí tá e a parte mais importante que a gente queria mostrar para você que será como trocar aqui a a sua pasta térmica tá a partir de limpeza você vai já vai tirando e já vai fazendo a limpeza tá como eu já fiz agora agora eu estarei montando para vocês aí fazendo a montagem tá então aqui estou aqui com o meu cooler já já tá limpo já tá já tirei toda a poeira que ele tava tava bem sujo estarei montando para vocês aí a parte do couro então vou deixar ele assim isso aí mostrar para vocês como montar aqui tá vendo pessoal essa parte aqui ó eu vou mostrar para vocês essa parte aqui simplesmente eu vou levar até lá frente e estarei encaixando essa parte aqui dentro você vai fazer dessa forma aqui tá exatamente da forma que eu tô fazendo aqui que você vai tá fazendo beleza e assim que você encaixar aqui você vai tá colocando aqueles quatro parafusos tá pessoal e aqui tá pessoal os quatro parafusos aí do cooler já foi reposto tá você vai colocar aqui minha proteção na minha mão novamente lembrando que isso aqui é para proteger é caso seu corpo esteja estática não dê problema na placa tá muito importante que você faça isso aí ou então você coloca o pé no chão pessoal sem problema você pode colocar o pé no chão que você vai tá tirando estática do seu corpo aí não vai passar aqui nenhum problema para sua placa aí tá então aqui agora vou passar esse cabinho aqui que foi eu retirei e essa e essa parte aqui pessoal veja bem ó essa parte aqui ó é que vai tá aqui encaixando desta forma que tá aqui que vocês vão tô vendo aqui ó isso aqui é a parte traseira do peso do seu ps3 tá ok você vai tá encaixando aí com muito cuidado tá não precisa de pressa alguma placa principal do nosso ps já tá encaixada agora nós vamos com a segunda base de alumínio pessoal que será essa aqui ó tá e estarei agora colocando agora colocando agora com cuidado tá estarei lá encaixando você vai tá encaixando ela aqui ó corretamente aqui desta forma que você vai tá encaixando você vai tá verificando se ela tá bem encaixadinha aqui tá ok agora a gente vai que a gente vai tá fazendo aqui pessoal a gente agora a gente vai tá colocando os club tá que é isso aqui ó aquelas aquelas peças em que tirou você vai colocar corretamente da forma que você tirou aí tá veja ver se você não tá colocando ela só ao contrário tá o pessoal os club já tá aqui e já parafusei tá que é os processados gpu que hoje é pressionar a gpu mais aí a processadora da do nosso ps3 agora a gente vai você vai tá colocando cinco parafusos aí e vai aí é parafusando aí tá então aqui tá pessoal os parafusos já estão colocado tá você tá faltando algum aqui então tem um dois três tem o último aqui que eu vou estar aqui terminando aqui de colocar aqui na placa na segunda placa aí de alumínio de do ps tá para que que serve isso aqui pessoal por causa isso aqui é uma proteção para quantos casos de queda de proteção e não venha prejudicar a placa principal e componentes aí do do ps3 beleza então que já está parafusado aqui todos os parafusos aí vamos ver dessa segunda base né agora vamos agora retornando aqui pessoal estarei a gente vai tá colocando na base fica aqui é a traseira pessoal do seu do seu ps3 tá veja bem que aqui tá a HDMI e todas aqui o ótico é tudo aqui para trás aqui então a gente vai tá colocando encaixando aqui ó e vai tá encaixando novamente aqui tá aqui é o caminho do cooler tá de alimentação do cooler tá você vai tá encaixando aqui ó e e aí e aí e aí e aí e aí e a antena lembra da luz cabelante a pena pessoal você vai uma a posição dele corretamente aqui de como que ele tava você vai estar aqui é colocando ela aqui e vai levar ela lá embaixo lá pessoal vai prender lá embaixo lá tá dessa forma aqui que você vai estar passando ela aqui ó não é difícil de de tá encaixando ela você vai colocar no caso aqui você só vai pressionar com o dedo vai colocar aqui ó não é difícil você tá pressionando ela tá a gente vai estar aqui posicionar corretamente beleza e agora a gente vai tá pessoal tá colocando aí os parafusos aqui tá aqui são cinco parafusos tá você vai ver aqui lembrando que você vai ser você vai sempre ver uma setinha onde vai os parafusos aqui tá aqui vai uma tá aqui vai duas tá três e dois aqui cinco tá e você vai estar colocando aí beleza e após ter parafusado agora a gente vai colocar vai estar encaixando o painelzinho principal e a gente vai deixar solto tá pessoal ele só vai travar ele colocar os dois parafusos de volta quando depois que montar o drive Beleza bom então aqui o painel aqui frontal colocado deixar solto por enquanto agora estarei montando o drive pessoal tá agora está aí mudando o driver e também você poderá já tá antes aliás antes de montar o drive você já poderá estar montando colocando o cabinho da fonte aí do que tu no cabo de alimentação da fonte aí você já poderá tá aí já instalando tá ele fica desse lado aqui ó você vai você vai tá encaixando ele aqui tá e assim que você encaixar ele aqui você já vai deixar dessa forma aqui tá aqui o outro aqui é de de alimentação também já tá aqui também aqui esse aqui também já tá aqui já tava encaixado não tirei ele deixei agora a gente vai tá fazendo o que pessoal agora estarei colocando o drive tá como eu falei para vocês esse aqui é o meu da série 3000 então ele esse da série 3025 e 2 e 25 é ele tem esse esse cabo flex aqui do drive ele é colocado aqui ó ele no meio caso fosse outro mundo do outro do outro modelo é só encaixar ele encaixava direto tá tá ele era de encaixe direto e você só ia colocar os outros fletes é externo mas isso aqui não tem isso aqui no caso disso aqui é assim é com flex aqui então você vai fazer o que que você vai fazer para poder montar ele pessoal colocar novamente você vai subir isso aqui ó você tem que estar solto tá ela ela você tem que você vai ter que trazer ela para cima tá aliás aqui vocês não viram direito essa partezinha aqui é o encaixe você vai ter que subir se esse grampo para cima para depois encaixar o o flex ele vai assim tá vocês não não vai dar para vocês verem porque o espaço aqui é mínimo então eu suspendi lá embaixo e estarei conectando pessoal encaixando o cabo flex que esse aqui ó tá aqui dentro pessoal uma maneira é prática que eu descobri para poder é você encaixar aquela aquela fita lá embaixo que ela é flex do drive pessoal é com alicate assim ó porque porque você consegue enfiar o alicate por dentro pessoal e trazer ela para baixo e encaixar tá com esse alicatezinho aqui ó de bico comprido porque sem ele você vai sentir uma certa dificuldade aí mas como eu tinha esse alicate aqui de bico que comprido bem longo eu consegui aqui de lado puxar a fita abaixar encaixar tá e trava ela lá ok então agora estarei colocando aqui a fonte pessoal estarei encaixando a fontezinha aqui tá você vai ter encaixando a sua aí e agora você vai estar colocando os parafusos aqui tem vai um parafuso aqui e outro do outro lado pessoal e vai saber que você vai estar colocando os parafusos aí beleza e agora você vai estar encaixando os cabinhos tá aí no seu ps aqui o da fonte também está instalando aqui e encaixando agora aqui atrás aqui você vai estar encaixando aqui a o painel tá a gente vai estar aqui assim o painel principal instalado agora após dar tudo montadinho agora que a gente vai estar fazendo agora agora já vai estar colocando a tampa tá você vai colocar você vai estar encaixando a tampa dele aí tranquilamente aí você vai ver aqui essas partes principais aqui ó se ela tá encaixado se você tiver uma certa dificuldade só você levantar aqui pessoal aqui ó levantar um pouquinho para frente aqui ó que ela tem dois grampos logo aqui embaixo aí você vai estar encaixando aqui tá beleza e aquele vai estar encaixadinho ok agora você vai estar fazendo o seguinte pessoal que que você vai estar fazendo aqui você vai pegar você já vai pegar o seu hdzinho o hd tá e você já vai estar encaixando o hd aí e dessa forma aqui tá da forma que você tirou você vai cuidar do que ele vai tá que vai encaixar corretamente aí você vai empurrar ali até o fim tá aqui não esqueça de você de encaixar a a gradezinha aqui pessoal ela tem uma posição correta aqui ó essa curva aqui é para o externo você vai estar encaixando ela aqui corretamente aqui tá só você puxar ela para cá pronto ela tá encaixado e ela tem um parafuso aqui dentro você vai tirar essa novamente vai abrir isso aqui ó e você vai estar colocando o parafuso dela aqui ó tem um parafuso aqui você vai estar parafusando beleza parafusado aqui o hd tá preso você vai pegar essa tampinha aqui ó se encaixa você vai encaixar ela vai estar travada aqui a tampa de proteção agora você vai estar pegando todos os parafusos grandes pessoal todos os parafusos grandes aqui ó você vai estar colocando todos eles aqui e assim vai após parafusar você vai pegar as tampinhas desencaixa e você vai estar colocando aqui onde você parafusou aí onde você em todos os lugares dele seria tem uma travinha tem uma tampinha dessa aqui tá ok eu vou tentar que fazer mais rápido que o vídeo ficou bem compridinho então curte se você vai deixando seu like se você ainda não vai ser nosso canal assine nosso canal tá que você estará nos ajudando aí tá tá pessoal você vai estar colocando todos você vai colocar todos os parafusos e vai estar e vai colocar as tampinhas aí e assim que você colocar esses principais pessoal agora a gente vai naqueles quatro parafusos que tinha que tá que é da chave torque pessoal tá que é uma chave especial que eu falei para você lá no início aí você vai estar parafusando eles aí também beleza e assim gente vai tá fazendo é fazendo término aí do da nossa montagem aí da limpeza da troca da pasta térmica e do nosso ps3 aí beleza então aqui tá prontinho é você vai estar por afusando também você vai tá terminando e eu já tô praticamente terminando aqui então para que o vídeo vem adiantar você vai já vai adiantando aí tá e aqui tá aqui tá montado aqui tá tá feito a limpeza tá frio para cada pasta térmica do meu pc é como eu disse pessoal se você gostou dessa dica aí deixa seu like se você ainda não é inscrito no nosso canal se nosso canal e a gente agradecemos agora estaremos lá até nosso pc para fazer o teste aí de funcionamento aqui tá tudo correto aí ok pessoal já tô aqui com o meu ps3 ligado para testar está tudo normal tá então aqui ele tá já liguei o power dele aqui tá e agora aqui tô testando aí para que tá tudo normal aí toquei aí agora é só voltar a jogar normalmente ele já tava tipo travando já tava por excesso de sujeira aí a pasta já tá aí é tipo a pasta térmica dele já tava meia ressecada agora provavelmente aí tá pronto aí para ficar horas e horas ligado aí sem ter risco aí de de uma perca total aí beleza então é isso aí tá aí pessoal se você gostou dessa dica e deixe seu like aí compartilhe se você não assiste nosso canal assine nosso canal e não dê aquela força aí ok tá aí a dica aí de como trocar renovar a pasta térmica e fazer limpeza do seu ps3 valeu muito obrigado e até mais